É engraçado, não é, que eu dizia sobre sexo? Mas sexo, sexoterapia, reprodução, é tudo de bom, pessoal. Fugindo do tema sexo, estávamos a falar da black music. A black music nos Estados Unidos tem diversas ramificações. Entre o hip-hop, R&B, o jazz, o blue, é muito estilo musical. Nós temos o techno, também tem uma sua parte que é de origem black. O techno, vamos olhar também para outros estilos como, eu já citei o jazz, o gospel, eu não diria isso porque o gospel deriva de muitos estilos. E por aí, o contemporâneo também, o sul dos Estados Unidos possui um tipo de música contemporânea que é de origem mesmo negra, se bem que os brancos também têm a música country. A música country é de origem branca. Não vamos cá confundir as coisas. Não vamos cá confundir as coisas. Agora, como todo mundo se prepara para dormir, as pessoas preparam-se para sonhar, eu gostaria que as pessoas sonhassem, mas antes disso, eu vou pôr uma música da Mariah Carey. Eu acho que é o máximo. Espero que curtam. Mariah Carey. Oh, yeah. Roderick Blackmore. Bam. 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 Tchau, tchau 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 Urbana, volume 1 Liz, Liz, Liz Que música Oh yeah, BAM Oh yeah, BAM Encontrar o novo mundo assim Entretanto sonhar Entretanto sonhar Correndo calendários passados Trazei o meu caminho Percebi então que o tempo não viaja sozinho Segue o seu destino contínuo, fogais por vezes Segundo são minutos e luas em dias tornam medo Encontrei-me perdidamente dentro da minha mente Entre o santo errado há uma questão permanente Sempre tentam entreter-te Entretanto em quatrocentes Líricas empíricas de feira permanente Tipo causa, efeito, ação, reação São pequenos pormenores que definem o universo então E voar no mar Chegar a um outro lugar Onde a poesia reina namorando ao doar Numa ludeza invisível Eterio sentimento platónico inatingível Sinto rumores, liberta a imaginação Prozos poéticas nesta urbana Se eu pudesse voar Se eu pudesse voar Vou rolar a poesia no fim Encontrar o novo mundo assim Entretanto sonhar Entretanto sonhar Se eu pudesse voar Se eu pudesse voar Vou rolar a poesia em mim Encontrar o novo mundo assim Entretanto sonhar Entretanto sonhar Se eu pudesse voar Se eu pudesse voar Vou rolar a poesia em mim Encontrar o novo mundo assim Entretanto sonhar Entretanto sonhar Se eu pudesse voar Se eu pudesse voar Vou rolar a poesia em mim Encontrar o novo mundo assim Entretanto sonhar Entretanto sonhar Se eu pudesse voar Se eu pudesse voar Se eu pudesse voar Se eu pudesse voar Eu não vou te procurar Eu não vou não Não vou Eu não vou não Se você quer demorar Eu não vou te procurar Eu não vou não Não vou Eu não vou não Diga esses olhos de mim Se você não sabe se está afim Fica nessa indecisa Magoando o coração De quem ama E não perde a ilusão Você Nunca percebeu Que o amor é mais Que um simples prazer É ter Vontade de dar Desentregar Vem por mais E de tudo ser capaz Se você quer demorar Eu não vou te procurar Eu não vou não Não vou Eu não vou não Se você demorar Eu não vou te procurar Eu não vou não 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 Obrigado.